Boa tarde, presidente, vereadores, público, Josélia, todos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Eu vim falar hoje mais sobre o Vida Animais, aproveitar o uso da tribuna para fazer um convite. Na quinta-feira, no período da manhã, estaremos ali na Colombo, juntamente com alguns alunos da Ana, que vai ter uma apresentação bem linda, e nós vamos estar doando animais e também fazendo venda da rifa para o Dia das Mães. Aproveitando, já quero falar um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial a minha, que eu amo muito, e minhas irmãs, que também são mamãe, parabéns pelo dia. Eu sei que é um dia muito importante, afinal de contas, ser mãe é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E eu também quero pedir ajuda para o bazar. Nós vamos fazer um bazar em junho, dia 24 e 25. Esse bazar vai ser beneficente ao Vida Animais. Então, quem puder doar qualquer tipo de coisa, roupa, calçado, utensílios que não usa mais, nós vamos estar arrecadando ali na vidraçaria Onix, ou na Agrovete, quem quiser deixar. Ou, se não puder deixar em algum lugar e quiser que eu busque, é só me avisar que eu busco na hora. Vai ser de grande importância, nós estamos com uma dívida muito alta, nós estamos em Palotina, devendo 15.998 reais. Na Rodrigues, eu não tenho exato, mas é quase 5 mil reais. No Jorso, mais que três. Na Agrovete, eu acabei esquecendo de perguntar hoje, mas também devemos. Então, assim, nossas contas são grandes, as pessoas não entendem quando eu falo que não podemos resgatar, que estamos bloqueados no veterinário, e ajudar são poucas que ajudam. E a rifa custa apenas cinco reais, nós vamos estar sorteando uma cesta para o Dia das Mães. Quem puder ajudar, principalmente essas pessoas que tanto cobram, e na hora de comprar um número de rifa, não podem. A rifa fica disponível ali na Agrovete, ou, se quiserem que eu levo pessoalmente, eu vou até vocês. É de grande importância comprar cada número de rifa, porque nós vivemos de doação. Eu sempre explico que nós não temos renda fixa, nós não ganhamos dinheiro do município, ou de qualquer órgão público. Nós vivemos de venda de rifa, doações de pessoas que amam, e, então, precisamos de ajuda o tempo todo. Os animais comem todos os dias, precisam de veterinário. Às vezes, as pessoas falam, nossa, mas é só mais um. Não é só mais um. As nossas casas estão lotadas de animais. E, quando falam, mas você vira vereadora? Eu virei vereadora para fazer lei, não para levar para a minha casa os animais. Se fosse para levar para a minha casa os animais, eu não precisava ser vereadora, eu podia continuar fazendo o que eu já fazia. Só que a diferença de virar vereadora da causa animal é para correr atrás de leis e recursos de formas diferentes. Então, queria muito que vocês entendessem que, quando a gente fala não, quando alguma de nós do Vida Animais falamos não, é porque, realmente, nós não temos onde levar. E não é a nossa responsabilidade. Não é porque nós amamos que nós temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é nossa. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem que, para o Vida Animais continuar, ele precisa de ajuda. E, se vocês não puderem ajudar, parem de cobrar. Porque qualquer um pode ser Vida Animais. É só pegar um WhatsApp, um Facebook, um Instagram e começar a divulgar, levar os animais para a sua casa, colocar seu nome lá no veterinário, abrir uma conta e começar a levar ele. E você vai ter uma despesa enorme, igual eu tenho no meu nome. Bem fácil assim. Leva para a tua casa, resgata, corre atrás de dinheiro, vende rifa, pede brinde. Pronto. Isso é o Vida Animais. Para quem tem dúvida, Vida Animais é isso. Não tem um local. É nossas casas. Então, se vocês quiserem fazer parte do Vida Animais, eu agradeço muito, porque é disso que a gente precisa, de ajuda. Por enquanto, é só. Se precisar, eu volto nos cinco minutos. Volto aqui nos meus cinco minutos para agradecer algumas pessoas que, como protetora de animais e sendo vereadora, eu sou muito cobrada. Eu acredito que, muitas vezes, mais que outros vereadores. E eu acabo ficando sem tempo. Eu sou cobrada de funções de vereador, que é cuidar, de fiscalizar, criar lei, mas eu sou cobrada como protetora de animais, que não é função de vereador, mas eu faço porque amo. E isso que me deram de função, que me cobram como protetora de animais, às vezes eu fico sem saber o que fazer para conseguir dinheiro para a ração, para cuidar dos animais, para pagar as contas. Então, eu tenho que agradecer muito algumas pessoas que, por exemplo, a Profiana, que providenciou, que organizou esse evento de quinta para a gente conseguir arrecadar algum dinheiro, para que a gente mostre para as pessoas o que é o Vida Animais, que a gente doe alguns animais lá. E também a Noeli, a professora Noeli, a professora Jaceir e a Edilane, que estão à frente desse projeto, que vem me ajudando muito, não só com isso, mas também conscientizando as crianças, que eu acho muito importante. e a única esperança que eu tenho é que as crianças entendam o que é um animal, o respeito que devemos ter por eles. Você não é obrigada a amar eles, você é obrigada a respeitar, porque é uma vida. Então, quando você adota, você tem que cuidar dele. Isso é sua obrigação, não é fazer bonito, você tem que. Você não precisa adotar, mas a partir do momento que você adota, que você escolhe ter um animal, você tem responsabilidade. e levar essa conscientização para as escolas, as profs estão me ajudando e eu estou muito feliz, porque eu acredito que, para acabar com o problema do abandono dos animais, não é castrando, e sim conscientizando cada um o que você tem que fazer com o seu animal. A partir do momento que as pessoas entenderam o que é, eu tenho certeza que as coisas vão começar a andar. E aí, claro, entra o município com uma castração gratuita, para que todos tenham condições de castrar, e assim a gente consiga fazer um trabalho bem feito. Então, muito obrigada. Também quero agradecer a Dolores, que é do Grupo Vida Animais, a Lise, que tomaram a frente para a gente fazer esse bazar, que muitas vezes eu me vejo perdida e sem saída, e elas me ligam, vamos fazer isso, Karina, e tomam a frente e começam, e aí as coisas fluem. Eu não consigo fazer nada sozinha, então eu sou muito grata a todas vocês. Tem mais nome que eu poderia citar aqui, Isabel, minha irmã, enfim, tem várias do grupo que sempre estão ajudando e que fazem parte dessa corrente do bem. Muito obrigada mesmo, de todo o coração, eu sou grata a todos vocês que sempre lembram do Vida Animais. Boa tarde, tenha uma ótima semana a todos.